Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica, chamado Sweet and Sour. Alerta de spoilers a seguir. Na cidade de Inkyon, Jang-yoo, um homem obeso que recentemente conseguiu uma promoção como engenheiro, está hospitalizado com hepatite B. É uma doença que só pode ser transmitida através de fluidos. Mas seus pais ainda o visitam apenas uma vez por semana e não ficam muito tempo com medo de pegar. Os amigos de Jang-yoo também não o visitam, apenas enviam textos. E os outros pacientes da sala também tentam ficar longe dele, sempre pedindo aos médicos e enfermeiras que mantenham a cortina fechada ao seu redor. Mas nem tudo é tão terrível. É neste hospital que Jang-yoo encontra Dae-yoon, uma enfermeira que é sempre gentil com ele. E até ele deseja sorte, dando um beijo em sua bolsa intravenosa. Uma noite, Jang-yoo sai do quarto para passear pelo hospital e encontra Dae-yoon, perto das escadas, fumando um cigarro. Ele percebe que ela tem um anel no dedo, mas ela lhe diz que é apenas o seu anel de graduação. Ela também lhe diz que ele tem sorte de ter um emprego permanente, ao contrário dela, que está sem um contrato e trabalha como um cão em turnos muito longos. Ela está sempre cansada, e é por isso que ela está fumando, para tentar ficar acordada. A conversa é repentinamente interrompida pela enfermeira-chefe, que comenta sobre o cigarro. Então Dae-yoon finge que o cigarro é de Jang-yoo, e o repreende por isso antes de fugir. Na manhã seguinte, ela aparece para agradecer a ele por tê-la ajudado a mentir. Caso contrário, ela teria se metido em apuros. Estranhamente, ela começa a roubar comida do prato dele, o que ele não se importa. Mas ela se assusta quando percebe o que está fazendo. Dae-yoon pede desculpas antes de sair, mas não sem avisar os outros pacientes para não intimidarem Jang-yoo. Mais tarde, eles tomam uma bebida da máquina de café, e quando Dae-yoon passa na cama para vê-lo, ela está tão cansada que dorme por alguns segundos ao seu lado. O cansaço de Dae-yoon piora quando ela deixa de tomar café e de fumar. Ela até repreende Jang-yoo, quando o encontra com um cigarro e pisa em seu maço. Visto que ela está tão estressada, Jang-yoo começa a ajudá-la no hospital. Ele deixa mensagens de apoio na tela do seu telefone, rouba comida cara dos seus colegas de quarto para compartilhar com ela. Dae-yoon deixa um lugar em sua cama para ela dormir, e acorda antes que ela possa ser descoberta. Finge não se sentir bem para que ela possa levá-lo para tomar um ar em uma cadeira de rodas, e eles trocam de lugar depois. Dae-yoon é muito doce com ele, colocando adesivos em seus curativos, mas às vezes eles discutem um com o outro. Há também a questão de ela não querer que seus colegas de trabalho saibam sobre a sua amizade. Então, quando Jang-yoo tenta falar com ela quando ela está com outras enfermeiras ou médicos, ela o ignora. Alguns dias depois, os médicos dizem que Jang-yoo finalmente está saudável o suficiente para voltar para casa, e ele fica triste porque não voltará a ver Dae-yoon. Na noite, antes de partir, ele rouba algumas flores que foram enviadas a uma paciente morta, e espera Dae-yoon para dar-las a ela. Mas quem faz o seu check-up noturno acaba sendo a enfermeira-chefe. Em seu último dia no hospital, ele quer se despedir dela, mas não a encontra e fica triste quando seus pais vão buscá-lo. Quando ele sai para jantar com seus amigos, eles lhe dizem que a enfermeira deve ter sido uma alucinação, mas ele não desiste. Ele volta ao hospital e, quando não a encontra, tenta pegar o número de telefone dela no arquivo, mas só consegue memorizar metade dos números antes de ser pego. Em casa, ele tenta discar um monte de números de telefone, que começam com os que ele se lembra, e liga para vários números errados. Até que finalmente usa a combinação certa, e Dae-yoon atende a sua ligação. Ela explica que tirou alguns dias de folga porque não estava se sentindo bem, e é por isso que ele não a viu no hospital. Então, agora que ele sabe que ela não estava lhe ignorando, Dae-yoon lhe diz que gosta dela, e Dae-yoon a convida para ir ao seu apartamento. Ao dirigir o carro do seu pai, Dae-yoon rapidamente chega na casa dela, e eles têm uma conversa muito estranha, antes que Dae-yoon o convida para passar a noite, já que ela está se sentindo sozinha. Eles dormem abraçados, e de manhã ela acorda, e descobre que Dae-yoon trocou uma lâmpada e preparou o café da manhã. Tanta gentileza a faz chorar, e ela agradece a Jang-yoon beijando seus lábios. Desde então, eles começam a sair juntos. Ele leva a comida ao hospital para que ela possa lanchar, pega ela depois do trabalho usando o carro do seu pai, fica com os ciúmes do seu colega de trabalho gordo, leva o lixo do apartamento dela, e apenas oferece a sua companhia quando ela está se sentindo estressada. Um dia, durante o almoço, ele não consegue deixar de notar que ela não está usando mais o anel, mas ela apenas diz que o perdeu. Ele também lhe diz que ela deveria deixar esse emprego, pois isso a estressa demais, mas ela só responde com um abraço. Alguns dias depois, alguém presenteia Dae-yoon com um pacote de férias para jejum, e ela convida Jang-yoon para ir com ela, o que ele obviamente aceita. Quando eles vão às compras, tentam comprar camisas combinando, mas elas são muito pequenas para Jang-yoon, o que o faz ter ciúmes dos casais que podem usá-las. Eles também param na banca de macarrão, onde o atendente dá um desconto a Dae-yoon, mas Jang-yoon não come nada porque agora ele está se sentindo mal com o seu peso. O dia das férias finalmente chega, e Dae-yoon está esperando por ele na entrada do aeroporto. Jang-yoon pega o táxi a tempo e corre em direção a ela enquanto ela cena para ele. Dae-yoon tem uma surpresa para ele, um par de tênis que combina com os dela, embora ela negue que sejam para substituir as camisas que combinam. Jang-yoon coloca o tênis e promete usá-los para perder peso, depois começa a correr para provar isso. De repente, a cena corta para Jang-yoon correndo no parque, se mostrando magrinho e saudável. Quando ele volta para o apartamento de Dae-yoon, onde moram juntos, ele faz o café da manhã para eles, antes de sair para o trabalho, levando lixo na saída. No escritório, seu chefe lhe diz que ele está sendo enviado a uma grande corporação, sob um contrato temporário. E se ele se sair bem, ele pode ser contratado permanentemente. Esta é uma oportunidade incrível para ele, mas a outra empresa fica em Seul, que não é exatamente parte da cidade em que eles moram. Ele conta isso para Dae-yoon durante o almoço, mas eles não podem terminar de comer, porque as outras enfermeiras chegaram, e ela não quer ser vista com ele. Alguns dias depois, Jang-yoon vai buscar Dae-yoon no trabalho, ficando com os ciúmes do seu colega de trabalho gordo. Ele mostra a ela o novo carro que comprou e promete viajar de Seul para Enkeon todos os dias, para que suas vidas não tenham que mudar. E ele também lhe dá um anel de compromisso. No dia seguinte, quando ele chega ao escritório e é apresentado aos patrões, descobre que não é o único novo trabalhador sob contrato da equipe. Há também Bo-yoon, uma mulher muito competitiva que não parece gostar muito dele. Durante o almoço, a equipe permanente não os convida para ir com eles, e Jang-yoon fica preso com ela. Assim que chega em casa, ele começa a reclamar de Bo-yoon para Dae-yoon, que ele diz que ele só precisa se esforçar um pouco mais para impressionar os seus colegas de trabalho. No dia seguinte, Jang-yoon leva café para todos, mas sob a desculpa de ajudá-lo, Bo-yoon dá a xícara para os colegas de trabalho e não dá a Jang-yoon nenhum crédito por isso. Ela também lhe diz que ele está trabalhando na tarefa errada, o que é uma mentira. E quando ele muda para outra parte do projeto, ele é repreendido por isso. Mais tarde naquela noite, ele reclama dela novamente para Dae-yoon, não deixando que ela lhe conte sobre o seu dia, e fazendo com que ela faça todo o planejamento para a viagem deles a jejum. Quando chega a hora de apresentar o seu projeto aos seus chefes, Bo-yoon leva todo o crédito pela ideia, mas Jang-yoon aproveita a oportunidade para interromper e dizer que há um problema de design que causará um colapso da ponte. A partir daí, ele a provoca por todo o trabalho extra que ela tem que fazer para consertar o seu erro, aproveitando para sair mais cedo, enquanto ela fica fazendo horas extras. Jang-yoon está muito cansado, então quando ele chega ao apartamento após uma viagem tão longa, ele mal consegue cumprimentar Dae-yoon antes de adormecer. Na manhã seguinte, ele não consegue vê-la porque ela saiu antes dele. Então, mais tarde pelo telefone, eles concordam que as viagens de ida e volta são estressantes e complicadas. Portanto, de agora em diante, se ele ficar no trabalho até tarde, Jang-yoon ficará na casa que ele está alugando em Seul e só voltará durante os fins de semana. Bo-yoon torna-se uma bagunça cada vez maior a cada dia. Ela fica no escritório durante a noite, dorme durante o horário de trabalho, e como não pode se lavar, suas roupas têm toneladas de manchas, os seus cabelos têm migalhas e ela fede. Quando Jang-yoon lhe diz que ela não deveria comer tanto no trabalho, Bo-yoon chora enquanto explica que ela come para ficar acordada, porque deve terminar o trabalho que ele arruinou. Jang-yoon começa a sentir pena dela, então ele decide passar a noite e ajudá-la a terminar o projeto, não percebendo os textos de Dae-yoon, perguntando se ele ainda vai amanhã. No dia seguinte, eles apresentam o projeto aos seus chefes, que os parabenizam por ele, e dizem à equipe permanente que devem aprender com eles. Depois do trabalho, eles vão a um restaurante para comemorar, onde Jang-yoon evita beber por causa do seu fígado. Depois de dizer a Dae-yoon que ele irá para casa quando terminarem o jantar da empresa, ele fica de olho em Bo-yong, que continua se embriagando. Quando ele chega em casa, já é incrivelmente tarde, e Dae-yoon não está mais lá. Ela foi chamada pelo hospital para cobrir o turno de outra enfermeira, e vai trabalhar a noite toda. Dae-yoon pede desculpas por não estar em casa, e antes de desligar, ela pede para ele trocar a lâmpada. Entretanto, Jang-yoon adormece e sai para o trabalho no dia seguinte sem fazer a troca. No escritório, o chefe deles os felicitam por ambos serem uma boa equipe, e lhes dão um novo projeto para trabalharem juntos. O que eles não se importam, porque agora estão se dando muito bem. Jang-yoon começa a ficar até tarde trabalhando com Bo-yong, e desenvolvendo uma conexão com ela, mas também cancelando com Dae-yoon frequentemente, de modo que eles se veem cada vez menos a cada semana, às vezes quase nunca. Isso frustra Dae-yoon, que tem algo muito importante para dizer a ele pessoalmente, e já vem adiando isso por muito tempo. O segundo projeto é um sucesso, e Jang-yoon e Bo-yong vão jantar juntos para comemorar. Dae-yoon, que tem esperado pelo seu namorado como ele havia prometido, liga para saber onde ele está, mas Jang-yoon mente para ela, e lhe diz que precisa ficar trabalhando até tarde novamente. Desta vez, Jang-yoon aceita beber, mas quando Bo-yong tenta flertar com ele, Jang-yoon realmente percebe que precisa voltar para casa. Assim que ele entra no apartamento, encontra um monte de sacos de lixo no corredor, e Dae-yoon pede que ele os coloque para fora e troque a lâmpada. Isto provoca uma discussão sobre como ambos estão muito cansados, e o outro deveria estar ajudando mais. Dae-yoon pensa que Jang-yoon só vem para casa descansar, e Jang-yoon pensa que Dae-yoon está sendo egocêntrica. De repente, Dae-yoon confessa a coisa importante que queria lhe dizer. Ela ainda não menstruou, então Jang-yoon usa a desculpa de levar o lixo para fora, enquanto se assusta com a ideia de ser pai. No dia seguinte, ele está muito distraído com isso para pensar corretamente. E depois que Dae-yoon liga para dizer que o médico confirmou que ela está grávida de quatro semanas, ele fica tão mal-humorado que grita com Bo-yong sem querer, mas depois acaba pedindo desculpas. Então ele decide ser responsável, e tira um dia de folga para ir ao ginecologista com Dae-yoon, que age desajeitadamente enquanto está preenchendo a papelada com o nome do guardião do bebê. Ela pede que ele espere por ela lá fora, alegando que ela pode cuidar disso sozinha por ser enfermeira. Quando ela termina, ele lhe dá um abraço apertado, mas quando eles vão para casa, ele continua recebendo ligações e mensagens de texto do trabalho. Ele as ignora porque quer ficar com ela, mas cansada de ouvir o telefone, Dae-yoon lhe diz para ir. Pelo menos desta vez, Jang-yoon se lembra de lhe mandar mensagens enquanto está fora. E quando as horas de trabalho terminam, ele não fica até tarde com Bo-yong, ele sai a tempo para ficar com Dae-yoon. Jang-yoon começa a se deslocar diariamente entre Yuk-yoon e Se-woo, e isto rapidamente lhe custa caro. Ele fica tão cansado que vai para a cama cedo, e mal passa tempo com Dae-yoon de qualquer maneira, além de começar a dormir no escritório, levando uma bronca do chefe. Uma noite, Bo-yong aponta que eles precisam se dedicar ao novo projeto, e o convence a ficar até tarde. Então, Jang-yoon, mais uma vez, começa a não voltar mais para casa com tanta frequência. Quando ele finalmente sai com Dae-yoon durante um fim de semana, ele passa o tempo todo reclamando de como ele está cansado, como ele quer ir para casa, e dizendo a Dae-yoon para fazer compras mais rápido, sem deixá-la passar na banca de macarrão que ela tanto queria comprar. Quando eles voltam para o carro, ele diz a ela para comprar coisas online, porque é mais rápido, e Dae-yoon começa a chorar, explicando que ela veio ao mercado para passar um tempo com ele, não porque ela realmente precisava fazer compras. Ele faz parecer que passar tempo com ela é cansativo, enquanto ela também está cansada do trabalho, mas ainda faz esse esforço. Jang-yoon pede desculpas e acidentalmente a chama de Bo-yong antes de ir embora sem perceber o que fez. Então Dae-yoon pede que ele encoste, mas Jang-yoon a entendeu mal e acha que quer que ela entre no drive-thru. Eles acabam discutindo na frente do atendente. Dae-yoon pensa que ele está lhe traindo, e Jang-yoon se ofende com tal acusação, admitindo que tem vindo porque está se sentindo mal por ela. Dae-yoon admite então que ela terminou com a gravidez, e Jang-yoon diz que não se importa com o bebê e que ela chegou a este ponto pelos erros dos dois. Depois eles saem sem pegar a comida, e ao deixar Dae-yoon em casa, Jang-yoon volta a Seul para começar a viver no apartamento que ele alugou. No dia seguinte, o anel que ele havia comprado para Dae-yoon chega pelo correio e ele decide escondê-lo em seu porta-lápis. Uma noite, ele beija Bo-yong e inicia um relacionamento com ela. Eles trabalham juntos e passam um tempo livre juntos, mas Jang-yoon não pode deixar de se distrair toda vez que vê um uniforme de enfermeira nas ruas ou nas lojas. Uma tarde, ele fica chocado ao receber uma mensagem da empresa de viagens confirmando seus bilhetes para Jeju. Então ele envia uma mensagem para Dae-yoon para dizer que ela pode usá-los e levar quem ela quiser. Mas não deixa de notar que ela nunca mudou as suas mensagens de perfil que dizem Dae-yoon ama Jang-yoon. Ele não consegue parar de pensar nela depois disso, especialmente quando recebe uma mensagem que confirma que as passagens foram reservadas. Durante a reunião de final do ano, a equipe permanente recebe todo o crédito pelo seu trabalho e nem Jang-yoon nem Bo-yong conseguem uma posição para o futuro. Depois disso, eles vão à festa da empresa, onde Jang-yoon diz que vai voltar ao seu antigo emprego em Ikeon e Bo-yong conta que vai estudar no exterior. Agora que ele está perdendo Bo-yong também, Jang-yoon pensa em Dae-yoon e quando ele verifica o perfil dela, percebe que ela está partindo para passar o Natal em Jeju, decidindo que ele ainda deve ter uma chance se ela ainda estiver fazendo a viagem que eles planejaram. Jang-yoon pega o anel em seu escritório e pega um táxi para o aeroporto, onde ele para o táxi na hora certa, exatamente como no início da história. Quando ele sai do carro, no entanto, Jang-yoon se choca com outro homem, o Jang-yoon gordo que tinha hepatite B e agora está colocando o tênis. Afinal, Jang-yoon magro e Jang-yoon gordo não são a mesma pessoa. Dae-yoon conheceu o Jang-yoon magro quase dois anos antes do outro e ela também o conheceu quando ele foi internado em seu hospital com uma perna quebrada. Eles começaram a se ver e Dae-yoon também colocou adesivos em sua perna, comprou para ele os mesmos tênis e também foi para jejum com ele no Natal. Jang-yoon magro até se mudou para o apartamento dela, mas quando ele começou a ficar distante, ela encontrou conforto na bondade do Jang-yoon gordinho, especialmente porque mais tarde, ele faria todas as coisas que o Jang-yoon magro não faria, como trocar a lâmpada. Sua gravidez era a razão pela qual ela estava tão cansada e cochilando com ele. Também porque ela deixou de tomar café e fumar. E foi por causa do bebê em sua barriga que ela estava roubando a comida do prato do Jang-yoon gordo. As noites que ela passou no hospital enquanto o Jang-yoon magro estava fora foram passadas com o Jang-yoon gordo e foi o nome de Jang-yoon gordo que ela escreveu como guardião do bebê. Após terminar com o Jang-yoon magro, ela removeu o seu anel de propósito e então disse a um Jang-yoon gordo que tinha perdido. Quando o Jang-yoon magro disse que ela poderia ficar com as passagens, ela usou essa chance de convidar o Jang-yoon gordo para ir com ela em seu lugar. De volta ao presente, Daeyoon ajuda o Jang-yoon gordo a se levantar. Ela vê o Jang-yoon magro, mas o ignora totalmente, entrando no aeroporto sem lhe dar uma explicação. Jang-yoon magro fica furioso. Ele é insulto e chuta uma lata de lixo antes de voltar para a festa da empresa, onde descobre que Bo-yong ganhou uma viagem de férias para dois a jejum. Irritado com a ironia, Jang-yoon decide que toda esta confusão é culpa do seu antigo chefe por tê-lo mandado para lá. Depois ele pega o anel e coloca no dedo de Bo-yong enquanto diz que a ama. Mas Bo-yong o rejeita, dizendo que ela ainda não está pronta e Jang-yoon passa o resto da noite frustrado e bebendo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever.